Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, footballteangame.com. Clique no link na descrição. Bom pessoal, vamos começar então, analisando as ligas. Vou tentar organizar uma ordem meio que alfabética, não sei se está preciso, mas é só para a gente ter uma referência. A gente começa com a Alemanha, onde nós temos os jogadores no Bayer Leverkusen, no Frankfurt e no RB Leipzig. O RB Leipzig foi vice-campeão do campeonato, o Bayer Leverkusen ficou em quarto e o Frankfurt ficou em sétimo. Olha só então, os times aí indo para as competições, aí as competições continentais, aí todo mundo indo. Vamos ver se teve alguém nos prêmios aqui. Um jogador jovem, ó, o Gabriel Ribeiro, o tema do primeiro prêmio. Então aqui, ó, o Gabriel Ribeiro foi jogador jovem da temporada, jogando pelo Frankfurt. Tá aí então o destaque dele. Aqui são treinadores. Aqui nós temos a seleção, não tem ninguém. Aqui acho que é o artilheiro do campeonato, exatamente. E é isso então na Alemanha. Vamos lá para a Argentina. Vamos acompanhar o campeonato argentino, como é que foi na temporada passada, né? Temos gente no Lanús. Jogando aqui o Lanús com em décimo, foi para a Sul-Americana. Então tá aí o destaque do Lanús. Vamos ver se alguém ganhou alguma coisa aqui. Não. Aqui também é tudo bem. Mas é realmente de início. Vamos lá para a Argélia. Mais precisamente, pessoal, a gente vai para a divisão Liga 2 Oeste. Que é onde nós temos a equipe do USM El Arrach. Ele foi a campeã em vitória. Só que interessante. Não perdeu no jogo. Vamos ver se os prêmios de premiação aqui. Ele foi o jogador do ano. Na seleção, o Zain Simon entra na seleção do ano. E é claro que ele levou o melhor jogador jovem, com o irmão dele, o Zian, ficando em terceiro lugar. O artilheiro está aí também. Dá a temporada na Argélia. Vamos para a Austrália agora. Nós temos que ver... O Melbourne jogando na... O Auckland, perdão. Jogando na temporada passada. Cadê o Auckland? Eita, não está na primeira divisão? Ué. Acho que o Auckland não faz parte nem do time da galera principal aqui. Ah, faltando mostrar as copas, né, pessoal? Deixa eu voltar lá, então. Mas o Auckland não está aqui, não. Vamos ver a Copa da Alemanha. É... Copa da Alemanha. Vencida pelo Bayern de Munique. A final vai disputar ela contra a Borussia Dortmund. Então, está aí. Na Argentina... Não está vendo o negócio aqui. Não tem nada de informação aqui. Vamos voltar às competições aqui. Vamos ver a Copa da Argentina. Na temporada passada, o campeão foi o Ferro em cima da Atlanta. E nós temos também o Troféu dos Campeões Argentinos, que vai ser disputado aí da final. Ah, não. Isso aqui foi... Eita, meu celular está avisando alguma coisa aqui. Depois eu vejo isso aqui. Calma. O Fabinho mandou alguma coisa aqui. Ahn... O Troféu dos Campeões e a Supercopa, né? Então, não tem também que estar coisa aqui, não. Vamos ver se tiver a Copa da Rogéria. Não acho que esse time tenha ido para algum... Aqui, Copa da Rogéria. Na temporada passada. Qual é o time deles? É o USM... USM El Harash. Aqui, ó. Venceu o primeiro jogo. Dá para achar eles aqui, mano. Vai ser meio difícil. Vai ser muito time. O campeonato é pegado, hein, meu? Olha quanta gente está jogando aqui. Aqui, venceu também. É... Venceu também aqui. Quarta eliminatória venceu. Quinta eliminatória... Foi eliminada aqui, ó. Beleza, então... Agora vamos ver o Auckland. Ah, o Auckland acho que não é da Austrália, né? É da Nova Zelândia, né, mano? Estou vendo besteira, mano. Estou vendo besteira, mano. Então, o Auckland... Ah, estou vendo besteira. Falei, ó. Eles venceram, foram para os playoffs, mas não foram campeões. Perderam na semifinal aqui. Olha, eu coloquei a Austrália e é Nova Zelândia, confundi. Bom, então, a Austrália no campeonato austríaco. Nós temos uma galera no RB Salzburg, que é um dos times mais fortes. que foi o campeão dessa temporada. Vamos ver se teve alguém ganhando algum prêmio aqui. Seleção... Mikael Hendricksen na seleção da semana... Na seleção do ano, perdão. Na seleção da temporada. É, então, é isso, então, também. Beleza, vamos para a Bélgica, cara. A Bélgica tem uma disputa interessante nesse início de confronto. Porque tem muito time brigando... Aliás, peraí, faltou a Copa ainda, né? A Copa da Áustria. Vamos ver como é que foi aqui. Eles não foram campeões. Eu vou direto para as finais, pessoal, para não perder tempo. Senão, ele vai perder muito tempo. Nossa, peraí, aqueles foram eliminados. É, foram eliminados aqui, é para o Sturmgrass. Beleza, então, vamos lá para a Bélgica agora. A Bélgica, como eu estava falando, pessoal, tem uma disputa bem interessante. É o primeiro vídeo, né, pessoal? Então, estou um pouquinho aí tentando entender como é que a gente vai traçar a melhor estratégia para vocês. Em termos de transmissão, mas a gente vai se encontrando. Bom, no campeonato tem uma fase final, né? Pelo jeito. Nós temos disputando o Clube Brugge. Nós temos o Standard Liege. Escritos, né? Nós temos inscritos no Malines e nós temos inscritos no RKC. Que eu não sei qual que é o time. Acho que o RKC está na segunda divisão. E aí, no grupo de apuramento, o Clube Brugge venceu. Foi o campeão aqui do campeonato. Deixa eu só ver se tem a segunda divisão carregada. Tem. Temos o Denzi. Ele está procurando o RKC. O RKC da Alemanha. O do Holando. Vou ficar até amanhã procurando. Tá, daqui a pouco a gente vê os times da Holanda. Vamos ver aqui na... Na primeira divisão da Bélgica. Ó, o Leandro Scherif foi o leito, o melhor jogador jovem da primeira divisão. Segundo melhor jogador jovem do ano da Bélgica. Tá na seleção da temporada. Uau! Começou com tudo. Meus prêmios da segunda divisão. Não tivemos aqui o jovem do ano. Acho que não entrou. Ninguém entrou na equipe do ano. Então, vamos dar uma olhada na Holanda. Se não me engano, na Holanda tem alguém? Tem. Tem uma galera aqui. Deixa eu só transferir aqui o RKC. Bom, o RKC eu vou transferir pra cá. Pronto. Assim eu já vou lembrar que tem que observar o RKC também. Vamos pro Brasil. Que eu acho que é onde tem mais, né? O Brasil tem mais gente jogando em clubes. Então, vamos começar no Brasileirão aqui. O Brasileirão que tá... Na verdade, não tem competição ainda, pessoal. Não tem premiação porque o Brasileirão também começou aqui na série só agora, nessa temporada. Na temporada passada, ela não começou. Então, eu já não tenho como passar nada, por enquanto. Aí do Brasileirão. Porque tem gente com um monte de time. Mas eu não tenho como voltar a temporada ainda. Nem com isso, nem Copa do Brasil, nem nada também. Deixa eu ver se tem Copa do Brasil. Também não tem. Copa do Brasil tá rolando agora aqui. Tá, então vamos pra Dinamarca. Vamos observar o Militrano. Que é justamente o único time com inscritos aqui na competição. Classificou pra fase final da temporada passada. Ele foi vice-campeão. Não foi campeão. Né? Aí o Copenhagen levou. Vamos ver os prêmios, então. Ah, vamos ver a Copa. Também não ver os prêmios. Pode ver a Copa. Artilheiro. Não tem ninguém. Seleção não tem ninguém. Não. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Vamos lá pra Copa, então. Aqui. Copa também foi vencida pelo Copenhagen. Também foi vencida pelo Copenhagen. Então tá aí também a final. Vamos pra Escócia. Escócia é a próxima parada nossa. Nós temos jogadores no Celtic e no Motherwell. O Celtic foi pros playoffs final, mas o campeão foi o Rangers. E Motherwell escapou da degola por pouco, hein? Escapou da degola por pouco. Vamos ver a premiação aqui. Vendo se tem alguém. Harry Potter, que foi o melhor jogador jovem do ano. Jogador aí do Celtic. Ganhou o prêmio parabéns aí pro Harry Potter. E também o jogador jovem do ano, segundo os jornalistas. Então, ganhou dois prêmios aí na primeira temporada do Harry Potter. Vamos pra Espanha, cara. Só que pra Espanha. Olha que coisa interessante. A gente vai ter que descer. Até primeiro na Liga 2, né? Na segunda divisão, pra gente acompanhar o Castellon. O Castellon escapou da degola por pouco. E depois a gente vai ter que ir na B Grupo 1. É isso, né? Aqui, ó. Segunda B Grupo 1. Pra acompanhar o Cultural Leonesa. Que não aparece aqui. Subiu? Aqui, Cultura Leonesa promovido. Então, subiu aqui direto. Beleza, vamos pra França agora. Temos jogadores de alguns clubes aí jogando na França. Monaco, Monterie e Paris Saint-Germain. O campeão foi o PSG. Monaco ficou em terceiro. Monterie pegou a Liga Europa. Foi para o sexto. Olha que interessante. Talvez alguém ganhou alguma coisa aqui. Não, ninguém me voou nada. Certo. E tem o Amian na Liga 2. Amian que não subiu. Ficou aqui no meio. Não conseguiu o acesso. Vamos ver se alguém ganhou o prêmio aqui. Não. Então, vamos agora para a Holanda. Foi onde ele fez a confusão com a RKC. Temos jogadores no Ajax, no Azê e no Vitesse. Ajax é o top campeão. Azê foi para aí com os campeões. O Vitesse ficou aqui no meio. E nós temos também o RKC que também ficou aqui. Vamos ver se alguém ganhou alguma coisa. Não, parece que não ganhamos nada. Vamos para a Inglaterra agora. Tem um Skrid jogando o Leeds. Depois temos dois jogadores na Championship. E um jogando na Liga 1, que é a terceira divisão. Championship é a segunda divisão. Liga 1, a terceira divisão. Na Premier League, nós tivemos o Leeds. Ficando no meio da tabela ali. Está faltando as Copas, né, mano? Estou esquecendo de ver as Copas. Ou ver as Copas, a gente vai ser mais fácil ver as Copas depois. Eu preciso me acostumar ainda. Vamos lá, vamos se acostumando aos poucos. Depois a gente volta nas Copas aí que faltou. Vamos ver a Championship. Championship, nós temos o Wicombe. Wicombe escapou da degola por pouco. Também aqui. Não tem ninguém pintando os prêmios. Então, está sendo um pouco o ritmo um pouco mais rápido, né? Liga 1, a terceira divisão. Nós temos inscritos no Brentford. O Brentford já estava na Liga 1. Estava não ter errado. É o Sunderland. Ah, está. O Sunderland está aqui. Não subiu. É isso aí. Ahn. Deixa eu voltar nas Copas, se eu não me engano. Eu parei na Copa da Dinamarca. Eu não mostrei a Copa da Dinamarca. Não, eu já mostrei mesmo. Copa da Dinamarca tinha vencido. Eu mostrei a Copa da Escócia. Deixa eu ver se eu botar assim e vai direto. Não. Eu não sei. Eu tenho que saber o nome das competições. Não. A Copa da Escócia foi vencida pelo próprio Rangers. Na final, eu estou em Berlian para o 2x1. Depois, o Mauderich chegou até a semifinal. Depois, nós temos... Eu vou pular a Copa da Espanha, né? Porque, óbvio, nós não conseguimos ir muito longe. Vamos ver a Copa da França. Aliás, faltou a Copa da Liga Escocesa. A Bat Fred Cup. Também vencida pelo Rangers, dessa vez derrotando o Celtic. Não estou mostrando os gols, nem nada, pessoal. Porque são muita informação. Porque a gente tem que passar por tudo isso. Mas as competições continentais ainda, né? Que é o nosso maior foco, tá? Então, as competições estaduais, estou só trazendo só os campeões mesmo, para você poder saber. E tudo mais, né? Porque se você for entrar no jogo, tem que ver os gols. Eu nem sei se dá para ver os gols. Até dá para ver os gols, entendeu? Olha, o Harry Potter jogou aqui, tal. Mas, fiquei sabendo como é que foi a equipe de vocês aí nas campanhas. Agora, na França, vamos lá. Competições da França. Tem só a Copa da França agora, vencida pelo Paris Saint-Germain. Na qual, eu estou em Strasburgo na final. Uma Inglaterra. Inglaterra ainda tem as duas Copas. A Copa da Inglaterra foi vencida pelo Manchester United. Deve ter um empate nos pênaltes, né? Contra o Chelsea. E a Copa da Liga inglesa foi vencida pelo Leicester. A Copa da Liga sempre tem resultados bem interessantes aqui acontecendo. Vamos para a Itália. Vamos ver como é que tem o meu campeonato italiano. Eita, o campeonato italiano não está carregado? Nossa, olha só que brecha. O campeonato italiano não está carregado. É bom ter visto isso, cara. Eu vou ter que adicionar depois. Ou não começou ainda? Não, eu não coloquei... Aqui, a Itália. Ah, começa só dia 3, 30 de junho de 2022. Então, essa Copa não está contando ainda não. Mas, porque a Maneira Juventus aqui é campeão. Então, na Itália não vai ter nada. Vamos ao Japão, cara. O Japão tem três times aí que estão inscritos. Nós temos o Kashima Antlers. O UFC Top e o Rei Sol. O UFC Top foi campeão. Kashima em segundo. O Rei Sol ficou aqui. Vitor Cocado foi o artilheiro do campeonato. Olha só que legal. Poucos jogos, né? Por conta dos problemas, né? Que aconteceram na temporada passada. O Jorginho ganhou o melhor técnico. Fair Play. O João Yabiko levou o prêmio de melhor jogador jovem. E na seleção, ninguém entrou. O João Yabiko entrou no Best Eleven aqui, ó. O Vitor Cocado também. O Uau, que legal. Premiações bem interessantes. Não vão para as Copas do Japão, que são duas Copas também. Nós temos a Copa do Imperador e a Levian Cup. Aqui o vencedor foi o Ceres Osaka. Contando o Gear Avança. Da J.League 3. Ótimo da terceira divisão chegou. E... Vamos ver a Levian Cup. Se não me engano, essa é a Copa mesmo, né? A Copa do Japão. Precisa pelo Frontal, enfrentando Sanfresho Hiroshima. Tá aí, então. Vamos para a Letônia. o final da Letônia aí né que é uma das seleções mais aguardadas aí do confronto e a competição foi vencida pelo Riga tem um Riga tem gente no Riga e gente no Lepaca Epája que ficou em quarto não tem premiação aqui temos a Copa também vencida pelo Riga tá aí então os prêmios os títulos né